Sonhos de caixão Sonhos com carro de casa mortuária Teve o sonho, não é? Quando? Antes de ontem? Vem mesmo já, vamos ficar aqui mesmo já Vamos tirar já Espírito da morte então aqui já Querem te matar É? Amém 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 Toda pensaria, toda puxa, toda amor, toda fé enorme, devagar. Vida, filho e vida, todos os síveis. 나 cabeça, 나 거동